Mais de 49% da frota de veículos em circulação no país tem mais de 10 anos de fabricação. É o que revela o último levantamento anual divulgado pelo Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores. A pesquisa mostrou também que, seguindo a tendência dos últimos dois anos, a frota no Brasil continua envelhecendo. No Senado, a proposta de emenda à Constituição que libera do pagamento de IPVA os veículos de passageiros com 20 anos ou mais de fabricação foi discutida em plenário nesta terça-feira. A PEC ainda precisa passar por duas votações para ser aprovada.